Coisas que você não pode fazer na escola Principalmente na pública Irmão, você não pode cagar na escola Pode estar na portinha Saindo, cocô fez assim Oi? Não pode, senão você vai ser gastado Pelo resto da sua vida Se tu for de bermuda pra escola, não pode ir de meia na canela Senão os caras vão te gastar Vai falar logo assim Que isso papai, vai ser onde o jogo? Com essa meia na canela aí? Já veio com o meião, já veio preparado? E outra também, não pode ir de chuteira pra escola Tem uns menor que lança chuteira em vez de tênis Essa eu nem preciso falar gastação, nem preciso Esse aqui você não pode em nenhum lugar Na asa Tem uns menor que chega na asa do urubu Não escovou dente, ficou com bafo Ou ficou com CC, fedendo Meu irmão vai falar logo o apelido aqui pra você ver Mano, esse não é daí, meu irmão é da minha sala Fedendo pra caraca, filha Vitor Fedor Senão vai ficar logo teu nome Fedor Meu nome é João, João Fedor Meninas, não venham com o cabelo pingando no escala, no colene Vem com o cabelo pinga-pinga Atrás da camisa, tudo molhado Passa um secador Se não tem secador, espera secar Entendeu? Acorda mais cedo Negui te abraçar por trás, vai se afogar Outra também As meninas que botam a blusa aqui em cima, o uniforme Fica ridículo Para E aí Obrigado.